Pensou que ia me derrotar com esse lixo? Mas eu nem tentei! Não, me sujo! Não! Não, me sujo! Não, me sujo muito o poder do amuleto! Agora, eu vou cuidar do meu dever real pessoalmente! O que foi? Eu estou com medo! Eu quero a minha mãe! Você não quer a sua mãe! Você está melhor sem ela! Com certeza! Para! Para! Que rei! Já era de se esperar! Você queria o quê? É um menino fazendo o serviço de um homem! Você não sabe o que é ficar preso na forma de criança! Se você tem tanto poder, já podia ter virado um homem na hora que quisesse! Mas acho que você é muito marica para crescer! É! É mó covardão aí! Confessa, Tio Tio Kini! Você adora ser o filhinho da mamãe! Você vai me pagar! Todos vocês vão me pagar! Sou mais velho que vocês agora! Com certeza! Não! Não! Jogo baixo! Vou dar um jeito nisso e acabar com eles! Mas o que há comigo? Onde estão os meus poderes? Você acabou com eles! Será que não percebe o que fez? O quê? O quê aqui? O quê aqui? O quê? Trato é trato! Oh, mãe! Espera, o que houve com o Mordred? Meu feitiço lhe concedia a juventude eterna! Agora que foi desfeito, tudo o que lhe resta é a vida eterna! Fora a confusão toda, eu acho até que foi divertido voltar a ser criança! Não sou mais criança desde os oito anos de idade!